O que é o Jardim? O Jardim? O Jardim? Passa a medalha para o Jardim? 0-0. 9-4. 10-4. 10-4. 10-4. 0-0. 10-4. 0-0. 1-4. 10-4. Estão na 1. E aí, 10-4. 2-3. 10, 2, 1. Bota 2x2. 1, 2, 1. Quote! 跳 1x2. , 발 1x2. anderen! 2x3. 2x3. Stline. 2x3. . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.